Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa o like no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje vamos falar um pouquinho sobre como ficou, né, pós-evento, como que foi e onde está localizado para fazer a jornada da Jade Seguinte, antes de mais nada, tá, assim que você fizer a jornadinha de Jade, você vai vir aqui no meu codex Cadê, eu fiz, ó, eu tô com uma continha minha aqui, tá, gente, essa minha continha é uma ceia zero, tá Mesmo assim eu tenho acesso a algumas coisas ainda, algumas armas não, mas eu pude fazer a jornadinha Sombra de Jade Show? E no evento a gente tinha lá o farm de alguns outros arcanos junto também, para você estar farmando aqui a sua Jade Fez a jornadinha, você vai ganhar um BP, o que vai acontecer agora? A partir do momento que você fizer a jornada, você vai ter que vir aqui, ó Tá em Urano, certo? Tá em Urano, vai ter que liberar Urano para chegar até aqui Brutus É aquela missãozinha de elevador, tá, onde você vai estar, até o finalzinho do vídeo eu faço, eu mostro para vocês aqui Só para ter uma gameplayzinha rapidinha aqui, tá, então tem essa missãozinha Só que acontece, aonde que você vai trocar, você vai pegar uns itens aqui, em Brutus, né, em Urano E aí, caramba, da onde que eu, aonde tá o NPC? Eu também não sabia onde tá, aonde tá o caderno do NPC? Seguinte, aqui na Terra, você vai ter que liberar o acampamento peregrino Só que acontece, isso aqui só libera, cara, quando você fizer o que? A jornada Essa jornadinha aqui, ó Você vai ter que, não é, tem que fazer, ó Você vai ter que fazer isso aqui, ó A Nova Guerra Tá, tem que fazer essa jornadinha aqui, a Nova Guerra E faz outras, aproveita também Lá que você é preguiçoso e faz outras jornadas também, tá E, a feita da Nova Guerra Você vai liberar o que? Acampamento peregrino Que tá aqui, ó Certo? Na Terra Vamos lá, terrinha, acampamento peregrino Vamos dar uma olhadinha aqui, ó E aí, que tal a questão? O pessoal da ADN colocou o personagem, que é o cocôzinho Num canto que pra achar, eu não tava achando essa desgraça aí O pessoal da live não, o Dan tá lá Eu não tô achando, eu não tô achando Olha só Geralmente a gente vem aqui, né A gente vem aqui, pra, né Aí tá aqui no, tá aqui, Dan Eu venho aqui no NPC Falei com o Carl, e nada aí Nada aqui Meu cozinheiro fazendo a sopão aí pro Luquinhas Aí tá o pessoal descansando E eu, aonde tá esse NPC? Não achei, procurei Rapaz Olha onde tá o cabeçudinho Ali, ó Aqui, ó Aquele negocinho ali, ó Olha só Colocaram ele aqui, ó Agora Rapaz, pra achar isso aqui Você tem que vir aqui Falar com o Hordes, certo? Liberar partículas vestigiais Vestigiais Acho que é assim que fala esse nome aqui, ó Tá? E aqui você tá farmando as partes da Jade Lembrando que você precisa dessas partículas vestigiais, tá? Entre elas as armas, certo? E também os arcanos, se terem 21 deles Tá? Então você tem que farmar os pontos Pra tá trocando aqui Ah, pera, eu pego essa arma Tá? Ela pede quanto? 300 partículas, tá vendo aqui, ó Ó, 300 Aí assim vai, tá vendo? Neurovisor 150 Confesso que a missãozinha cai, tá, gente? Isso aqui pede quanto? Você precisa de 21 pra montar uma cana em full Aqui pede 10 Beleza? E a única que está aqui Agora vamos fazer a missãozinha rapidinho Só pra gente poder Deixa eu pôr em navegação Ah, um detalhe O pessoal reclama Dama, como que eu faço? Eu tô aqui, ó Na navegação, certo? Eu não quero ficar nessa missãozinha aqui Da... Na terra, né? Porque isso aqui Tem uma transição Quer ver? Eu acho que é chato, ó Quando você vai pra parte da nave aqui, ó Você entra Aí, ó Tem a transição Aí quando você sai De novo, ó Outra transição Isso é chato, viu? Vem aqui, ó Navegação Só procurar aqui na terra mesmo, ó Ele volta do original, ó Ó Orbital Vendo? Até desapareceu aqui, ó Não tem mais o... Acampamento peregrino Clica aqui no orbital Aí volta... Aquela parte que não tem mais aquela frescura Vem, vem, vai, vem, vai Show? Vou fazer a missãozinha rapidinho aqui Só pra... A gente tem aqui um... Uma... Uma gameplayzinha Bom Você vai vir aqui Em Urano Tá? Libera o Urano E você vem a fazer Brutus Show? Vou fazer aqui, ó Missãozinha rapidinho Aqui a gente vai fazer o seguinte É um elevador Eu... Nos vídeos anteriores Eu mostrei, né? É um elevadorzinho Você vai ter que pegar umas... Usam polinhas E jogar isso dentro do... Do elevador pra ele subir Vamos fazer sozinho, né? Ninguém entrou? Sozinho? Solamente eu? Solamente eu? Então é uma defesinha E depois você faz a missãozinha Vou fazer rapidinho aqui Se você estiver sozinha É até mais fácil Porque a gente já corta aqui, ó Vem aqui Tá? Ó Você vai fazer aqui Uma missãozinha, ó Deixa eu ver um minuto Deve ser Vou colocar uma arminha aqui O missão fraquinho, cara Só que aqui que surgiu Aqueles... Como chama? Aqueles exímios verdes Que eram um saco Volta aí, não Ninguém vai me ajudar, não Tô com o revenante Né? Só que é mais fácil Que é mais tanque Ó O revenante Usando dois aqui, ó Ele fica bem... De boa Mata os inimigos aqui, ó Aí no finalzinho eu mostro a minha build, né? No finalzinho eu mostro a minha build, né? Lembrando que eles estão numa pontinha mais sem a zero, né? Uma pontinha mais sem a zero Cadê? Ali, tá? Ali, tá? Ali, tá? Tá 10 segundos De boa Tá? Ó, já vai precisar uma pessoa aí Isso é uma pessoa Pra cuidar nós Antes de sair Aqui Tem que fazer aqui, ó Aí tu vai fazer o quê? Segue aqui o fluxo Nossa, tem um Volt Ah Tá uma rápida, pera? Não, entrou o Volt, não sei Ó Agora é só proteger isso aqui, ó Nem tem tempo de proteger Eu acho que eles colocaram isso aqui Acho que a ideia deles A ideia deles era, tipo, deixar esse bichinho andar, né? Ó, você vai pegar isso aqui, ó Reator Antes de você subir com isso aqui, ó Deixa eu ver se você tem alguma coisa pra subir Ó Provavelmente pega isso aqui, ó Tá, acha três desses Tá Pra poder Ter um bozinho lá no finalzinho Que um inimigo, né? Oxe, cadê o meu? Minha mão, tá aqui, ó Joga aqui, ó Provavelmente eu subir Só arremessa Provavelmente eu sobe Vai ter umas ampolas Pequenininhas E umas maiores, tá? A maior subir mais rápido E pequenininha Você vai ter que ficar pegando aqui no mato Fiquei de olho no... Ó, tem que ver aquele negócio branco ali em cima? Também não Procura fazer isso aqui, ó Achar Achar três Ah, espera aí Eu tô com uma minha pontinha Mas eu ia zero, né? Eu não tenho muito dash Deixa lá, ó Cadê? Eu tenho visto pra cá, né? Aqui, ó Ó, vem aqui, ó Achei... Mais um Aqui em cima foi mais fácil, acho, de procurar Vamos ver se eu tenho... Uma visão aqui Ó, ali não é... Vai ter um barulhinho Vai ter um barulhinho Vamos ver É hora de rechargar o elevador O elevador está aí embaixo Nossa, pode estar mais rápido Não sei se é impressão minha Olha Ué Tá mais rápido Ué, eu tô achando estranho Não teve uma mudança, gente? Ué Ó Tá vendo esse body dash aqui, ó Oxi O solto-bala foi... Eles mudaram o solto-bala? Por aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Ué Eu não sei que... Eu joguei ontem, não tá assim Será que ele tá bugado? Ó, tá vendo? Vocês notaram, né? Ó, 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 ó Ó o dashzinho, ó Vão? Ei, lá, aconteceu alguma coisa? Você vai saber Tá Deixa eu ajudar o pessoal lá embaixo, vai Cadê? O elevador Olha aqui, ó Então não vai subir, tá vendo? Deixa eu... Não acharam o negócio ainda, cara? Vou achar três aqui, lá Deixa eu achar Ó, quer ver? Ó, ó o dash, ó Tá vendo? É, eu acho que vai... Que lá, ó Você voltou ao normal, será? Não sei Eu tô achando estranho, entendeu? Alguma coisa errada Não tá certa Vai tá mais rápido? Tá vendo assim, ó Eu tô dando um dash aí Bem rápido na parede, ó Tá bom Deixa eu pegar aqui Deixa eu ajudar o pessoal aqui Nossa, tá ruim de jogar Passar desse jeito, galera Vou matar aqui os... Vou dropar aqui As ampolinhas verdes Pode ficar não acharem outro negócio lá, sério, cara? Tá, peraí Tá, tá 2 barra 3, tá vendo? Tem que achar aqui lá Esse teste tá me atrapalhando, cara, esse vídeo Sei lá Aqui, ó Não, mãe Puta que... Nossa, pai, desci tudo Peraí Tô fazendo barulhinho aqui, ó Aqui, ó Tá vendo, ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui em cima Opcional, 2 barra 3 Tem que achar isso aqui, tá? 2 barra 3 Agora eu vou subir lá E volta Nossa, rapaz Tá muito esquisito esse dash aqui no elevador Não sei se é possível mexer em alguma coisa aqui Tá vendo, ó Tô indo rápido demais Tá me atrapalhando Eita, meu Deus do céu Ai, cai tudo Ai, eu tô indo rápido e cair de vez Ó, tá vendo, ó Um dash Ó, ó o dash, tá vendo? Sei lá Tá esquisito Tá esquisito, não sei se é na missão Tá estranho, cara Ó, ó Porque assim, o body dash, tá vendo? Ele tá dando O solto bala, desculpa O solto bala, tá vendo? Ó, ó Tá vendo? Tá indo É como se tivesse pouca gravidade aqui, né? Ih, cadê o negocinho Vai cair aqui? Ih Não sei se eu Com a do revenante Ó, filha Jogou minha energia aí Ó Tá vendo? Olha só, tá vendo? Tá dando uns pulos E tá indo lá pra cima Coisa maluca, cara Parece que caiu menos a polinha Tá verde Sei lá Ó, caiu agora aqui, ó Nossa senhora Não, ainda cheguei fora Eita Que bicho burro Não sei Não, cara Tá esquisito Tá esquisito Achei, mano Aqui, acho que é Aja grande, tá vendo? Essa grande aqui melhor Aí sobe rápido Ó Essa aqui Nossa Vou ficar perto deles aqui Porque vai ser lá em cima Parece que não tá caindo mais Polinha verde É, não tem outro jeito Aqui, não é? Ó Tava demorando pra vir Esse bicho verde aqui Pra jogar esse bagulho na gente Ó Morreu, filho Não vai não Entendeu, né? A gente vai ter o frasquinho Mais claro Né? Olha aí Que coisa esquisita, cara Eu não sei se é que Eu acho que é bug isso Pra esses dash Ó Tá vendo? Vai ter os menorzinhos E os maiores Os maiores Sobe mais rápido Tá? Dá um Ó, tá subindo Nossa, tá demorando Esse aqui Joga esse aqui, ó Vai dar um Já viu que ele sobe mais rápido Opcional Sinalizador Da irmã Nossa, que beleza Tá caindo Rapaz, que risco Tá meio zoado Não sei se alguém mexeu aqui Mas Tá vendo assim, ó Opcional Sinalizadores da irmã de papo Pena aqueles três negocinho Lá Você percebeu, né? Eu vou agora Vai no finalzinho Subir o elevador aqui Demora pra dar com o pau Né? Pra ele ser mais rápido Desgraça Você vai matar A irmã de papo E dropa uns bibelôzinhos Aí Os itens Aí Mata aqui Mata os itens Não tem feriça não Joga aí Tá? Vamo lá Mata a bichinha Mata a bichinha Ela dropa outros itens Vamo ver Cadê você? Tá aqui, ó Uso dois, né? Tem um revenante Uso doisinho aqui Pra não tomar dano Dá isso nela Vem, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai, mais fácil Pronto Tá? Dropa Ó, cinco partículas Vestigiais Tá? E mais um item Pra ser Revelado E aqui Só um esqueminha É esse, ó E aqui O bom que Se ele tomar dano Ele para, viu? Mas aí Não tem Não tem Não tem Preocupação de falhar a missão Cara, o que que é isso Acontecendo no jogo? Dando um dashzinho O negócio tá indo lá Não sei se é Bulb Você viu, né? Ó Você dá um pulinho aqui Ó Olha lá Vai pro céu do mapa Que loucura Que loucura Ó E aí Ó Não se mover até o final Chegou ali, acabou a missão Deu mais 13 Então deve dar um bônus É, tá certo Então se você pegar aqueles 3 ícones Você viu lá aquele branquinho Aí você vai ter um pouquinho a mais Belezinha? E aí você vai fazendo a missão E vai juntando aí, dessa maneira que ficou agora O farm da nossa Jade Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas eu queria mostrar como que era A gameplay, não sei se esse dashzinho Que eu tava dando, né, o salto-bala na verdade Tava esquisito, cara, eu não salto-bala do nada Deixa eu até Vou devolver, deixa eu dar uma olhadinha aqui O salto-bala não tá do nada Deixa eu pôr aqui um jogo solo Rapidinho aqui, ó Só pra ver se isso aqui era bug Ou se é do planeta, né E eu dando um salto-bala Você viu, né? Só se ali Ou é bug, ou eles mexeram Ou naquele elevador Tá diferente, vamos ver rapidinho aqui, ó Só pra tirar uma dúvida Deixa eu ver Tá ficando mal, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, tá vendo? Tá de boa, ó Tá vendo aqui o nosso salto-bala? É lá mesmo Não sei se é bug ou se... Tá vendo, ó Pra gente aqui, o teclado é W Contra e baixo de espaço Tá vendo, ó É um salto-bala normal, tá vendo? Nada... É... Vai saber... Falou, gente Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E quero convidar você a participar Nossas liveszinhas aí Rapaz, é cheio de coisa que tem no wireframe, cara Deve ser... Aí você não sabe se os caras tá bugado Mexer ou sei lá Falou, gente A partir das oito horas De segunda a sábado Na Twitch Liveszinhas do wireframe Antes das oito horas Tem outro jogo que eu tô fazendo live também Mas pede um clã Discord, jogar junto Abriar e fazer uma relíquia Tira dúvida Qual a nossa live do wireframe A partir das oito horas Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau 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 Tchau